Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá do Facebook, tá né? Tá. Tá? Tá. Vem a Deus estar aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue em sua vida seus problemas Fale com Deus que Ele vai ajudar você Oh, 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 Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Oh, 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 é Ele autor da fé Do princípio ao fim de todos os seus sofrimentos Oh, 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 e ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 e ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Feliz um de pau Obrigada 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 E agora nós vamos deixar um pouquinho do nosso carinho pra vocês Tá bom Tá Então um beijo pra vocês Beijo Beijo Não pode parar! Tá filmando também o seu carro! É fácil fazer de vez, eu também... Não, eu tenho que aproveitar a hora... Claro, apagar seu mico também! Tchau, beijo! Tchau!